1, 2, 3 Quando eu te conheci Fafou desiludindo Toda por ter vida Toda por ter vida Dois meses de aventura Dois meses de aventura Dois meses de aventura Deixei do lado meu Porém eu e essa vida De perto de dar o fim Mas não conseguia viver só para mim Eu vou recorrer Mas não tenho esperança Na voz da te ouvir Peri o coração Eu vou recorrer Eu vou recorrer Ai doido Ou pode é que eu torno Dere que eu não tô Ou ter